Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo sim o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um episódio da nossa série 100% The Last of Us. Vocês acompanharam o final do último episódio? Se vocês não acompanharam, então vai lá no último episódio, vai até o final e vê o que acontece lá, beleza? Galera, vamos lá, vamos continuar exatamente do ponto onde terminamos o nosso último episódio. Então vamos Joel e Ellie. Ah, come on man. Vamos ver para onde isso vai. Então vamos Joel. Vai para cá, né? Cuidado ao descer. Muito cuidado ao descer, Ellie. Pegamos um item de upgrade aqui. E vamos seguir aqui. A gente vai ter... Duas conversas com Ellie. Para baixo, vai, vai, vai. Tem mais deles. Rápido, Guastanamo. Bom, vamos sair daqui. Casa. Tudo bem. Acho que não nos viram. Oh, essa é a nossa ponte. Estamos mais perto. Eu acho. Vamos continuar, vem. Tá, calma, Joel. A ponte está logo ali na frente. Só que antes da gente continuar, né? Para o bem da nossa série. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem coisa para a gente. Né, Ellie? Essa garota é tão magra. Magra, né? E aqui a gente vai ter a primeira conversa opcional do nosso episódio. Pensei que tinha comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Acho demais essa frase. Como assim não? Beleza. Que idiota. Tá, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência aqui, galera. Opa, lanterna. Porque a gente precisa pegar as piadas da Ellie nessa parte. Vamos esperar ela, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Porque ela vai dar toda essa volta aqui, ó. Ela vai dar uma olhada aí nas pichações. E na hora que ela chegar aqui, ela vai se cansar. E ela vai querer ler algumas piadas para a gente. Eu acho que ela não vai demorar muito, não. Enquanto isso, quem puder deixar aquele like maravilhoso. Obrigado a todos que já estão deixando, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço horrores. Ok. É hora de aliviar a tensão. 3,14% dos marinheiros são piratas. 3,14%. Sabe para que que servem os óculos verdes? Para ver de perto. O que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar o extrato. Horrível. Por que o espantalho foi aí promovido? Tá certo. Porque estava apavorando em seu campo. Isso vai servir. Guarda essa coisa. Ok. Já riu bastante com essa piada. A primeira e a última frase do início das piadas as legendas estavam em inglês. Por que? Eu não sei. Bom, então vamos, pessoal. Vamos embora. Tá, deve ter algumas coisinhas aqui pra gente. Tá cheio. Opa, vamos ver o que a gente consegue construir aqui. Kit médico é importante. Faca também é importante pra gente poder arrombar as portas. Deu pra fazer tudo. O bom do normal é isso, né? É suave nesse ponto. Tá, vamos coletar os recursos e vamos sair fora que a gente já perdeu entre aspas, né? Bastante tempo aqui. Nossas armas estão carregadas? Todas? A gente vai precisar daqui a pouco, hein? Sem querer falar demais, mas já falando. Tá, aqui, galera, tem uma porta secreta. Eu só queria ver um detalhe aqui, só que não é aqui, não. Essa porta aqui com esse X é mais uma porta que a gente vai arrombar. Depois a gente vai pegar um documento que a gente vai lê-lo também ali na frente. E esse documento que fala dessa porta aqui. Lógico, como eu já sei, a gente já vai, né? Já vamos pros finalmentes. Mas é aquele documento lá que entrega essa porta aqui. Mais um documento aqui. Carta da mãe. Vamos lê-la, mais um. E examinar. Meu filho, meu filhinho. Enterrei ele hoje. O que ele fez? Juntou-se a um protesto? E agora estão o chamando de traidor. Tudo bem. Vou mostrar a eles o que um traidor faz. Me juntei a eles, os rebeldes, os desordeiros. Eles me deram uma arma, algumas balas e uma missão. Não sobreviverei, mas eles também não. Quantos outros pais e mães como eu estão por aí? É só uma questão de tempo antes de a cidade desmoronar. Vamos derrubar o primeiro tijolo. Eva. Sinto muito por ti, Eva. Com esse tipo de pensamento, ninguém ganha. Tem razão, Diogo. Tem razão. Será que dá para a gente carregar? Não, a gente já está cheio com bastante munição, galera. Beleza, aqui não tem nada demais para a gente. Nenhuma referência, nenhum detalhe, nenhum easter egg. Então, nós podemos seguir. Vamos seguir em frente. Savage Starlight. Dormenor, eu matou. Eu não consigo pular. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Então, vamos. Espera aqui. Vamos ver no que dá. Ai, que medo. Lembram que a gente leu um documento que eles roubaram e tal? Que inferno. Esse lugar é uma merda. Esse brinquedinho aí, ó. Sim, eu. Esse local é uma merda. Então, vamos lá. A Ellie já disse que não sabe nadar, né, pessoal? Então, a gente vai ter que colocar ela aqui. Isso é um detalhe muito legal no game também, sobre ela não saber nadar, né? A gente vai saber mais disso no decorrer do jogo e, principalmente, no The Last of Us Part 2, né? A altura do campeonato que a gente está gravando a série. Lógico, não foi lançado ainda o Part 2. O que foi isso? Zob, vamos passar pelo hotel. Oh, ok. Mas quem já viu o primeiro trailer aí tem uma ideia das coisas que o Joel ensinou para Ellie. só um minutinho, tá? A gente já volta. Bota a prancha como eles colocam. Ô, lanterna é hoje, hein? Hum, café, café, galera. Uh, que delícia. Venha, Joel. O Joel era um dos principais clientes lá do Café Espanha, né, Joel? Certo. Agora, vou dar uma vez de subir. Pegar aqui os itens. Tá, e agora a gente vai subir aqui. Ah, esse lugar está fedendo. É, a madeira está podre. Você ia a muitas cafeterias? É, sempre. E aí, e o que você não trava? Só, só café. Falei pra vocês? O Joel era nosso cliente lá no Café Espanha. Tá, galera, aqui está o documento que eu falei pra vocês. Que revela pra gente a existência daquela daquela porta lá. Examinar. Vai ser hoje à noite. Vamos tomar o poço de controle leste. Escondi alguns suprimentos extra nos apartamentos Regal. Está marcado com um X vermelho. Lembram do X vermelho? Pois é. Então, aqui também foi pra conta. Vamos embora. Adoro os detalhes, cara, do The Last of Us. Por mais que os jogos de mundo aberto hoje, eles são, assim, lindos, né? São ricos em detalhes também. Ainda acho que um jogo mais linear, assim, ele cresce na quantidade de detalhes no ambiente, nos cenários. Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa do que eu. Você acha que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Está limpo, Ellie. Pode descer. Nossa, isso é chique. Já ficou em um lugar assim? Antes de acontecer toda essa merda? Tá, estamos no hotel. Aqui também vai ter coisinha secreta pra gente. Né, Joel? Ah, que saudade do café. Acho que pode ir lá. Não, está muito alto. Vamos ver o que encontramos. Não começa a falar muito de café, não, que está dando vontade, mano. Hoje eu tomei só um cafézinho expresso, daqui a pouco eu vou fazer um cafézinho do bulinho. Vai ser muito bom, muito bom. Tá, aqui não tem nada, só ali do outro lado que tem. Não sei nem se vale a pena, mas vou colocar a escada lá. Vamos, né? posicionar. Posicionar. Vamos subir. Beleza. Escadinha de novo. Aqui vai ter uma paradinha. A gente vai pegar... A gente vai ouvir mais as piadas da Ellie. Só que a gente tem que fazer a parada certa aqui, que primeiro a gente passar por aqui. Espero estar fazendo a coisa certa, pessoal. E a gente vai pegar esse documento aqui. Esse documento mostra pra gente a senha do cofre lá embaixo. A todos os funcionários, a combinação para o cofre de segurança dos pertences dos hóspedes do hotel foi alterada. A nova combinação é 221056. Beleza. Tá? Então foi, né? Aqui deixa eu só confirmar, mas realmente não tem mais nada aqui. Então a Ellie já deve estar paradinha ali como ela está. Isso aí, Ellie. Fique bem quietinha aí. Senhorita. E a gente vai descer aqui porque aqui está o cofre que a gente quer que a gente precisa. Inclusive esse ritual que a gente fez, subir lá, pegar o documento, descer aqui e pegar o cofre, eu acho que é o trigger também para a gente pegar essa conversa opcional aí com a Ellie. Essa conversa não, né? Vai ser agora o... Ela vai contar uma piadinha para a gente. Está tudo cheio de coisa, nós estamos. E aqui facas melhoradas, a faca dura, o impacto e mais. Vamos dar uma olhada. Show de bola, examinar, manual de facas volume 2, maior durabilidade de lâminas, reforço, aumentar a durabilidade de uma lâmina pode ser importante quando os substitutos não estão disponíveis ou são difíceis de achar. E agora a gente precisa pegar a piada, eu espero. Ok, é hora de aliviar a tensão. Fui olhar o lixo do hospício. Só tinha doido varrido. Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda. É, é ótima. Por que o pirata não pode jogar futebol? Eu não sei o quê. Porque ele é perna de pau. não entendi. As pessoas fazem piadas de apocalipse como se não houvesse amanhã. Cedo demais. Tá, eu terminei. Por enquanto. Show de bola, conseguimos, galera. Vocês viram que a gente já subiu e ela já automaticamente já leu, né? Deixa eu fazer uma parada aqui. Ó, que legal. Isso que é um jogo perfeito, tá ligado? A gente atira e ela, putz, mano, assusta. Mais um detalhe aí pra vocês. Que bom que você tem balas de sobra, imbecil. E além desse diálogo aí que ela solta também, ainda bem que você tem balas de sobra, imbecil, que é uma parada, né? Tirando, jogo perfeito, mano, jogo perfeito. Deixa eu parar de falar, vai. se não, vão me criticar, mas eu acho esse jogo perfeito, dame-se. Toma cuidado. Tá, esse hotel é bem complicado, galera. Esse hotel é bem complicado. Baixo, baixo. eu não posso. Eu não posso. Vamos lá, valeu, valeu. Dá pra passar direto? Dá. Só que aqui, eu acho que a gente não tem referências, nós não teremos nada. Se der, a gente vai passar, mas a gente tem uma conversa aqui, entenderam? E lógico, a gente precisa pegar, então, talvez a gente tenha que matar muitos aqui. Vamos lá, concentração. Lembre-se que você tem escuta, Lucas, no modo normal. não. Suprimentos Lógico que é legal ir pegando, né? Eu sou o Zé Lutin, então Prazer Vamos pegar, vai Vamos tentar eliminar todos aqui, vai pessoal Vai ser emocionante, imagino Mesmo que a gente leve um pouco mais De tempo, de episódio Lembrem-se que eu falei pra vocês Que a gente deve jogar esse jogo com calma Apreciando, curtindo Tem dois caras aqui O problema aqui embaixo é que às vezes tem uns caras que aparecem do nada aqui, mano Puxa Não foi de boa Desceu um, vocês estão vendo É do nada essa parada Tá ligado Não sei de onde esses caras vêm, mano Não sei de onde esses caras vêm, mano Não sei de onde esses caras vêm, mano Onde você tá, desgraçado? Nossa Boa, Joe Vai esse cano seu aqui que tá mais novo Seu cretino Tá, são dois, então Eu vou lembrar disso pras próximas runs Eles descem do nada, mano Agora aqui, galera Deixa eu ver Não é esse prédio que eu queria ver Não, se eu não me engano Tinha um detalhe aqui Em um dos prédios Mas não é aqui nessa parte Tá, a gente tem a opção de subir por aqui Por esse lado de fora Ali eu acho que tá a conversa que a gente precisa Por isso eu não gostaria de perder Porque eu queria passar ali No momento em que a gente já tivesse matado todos Pra gente não correr o risco de perder a conversa Entenderam? Não, não, não Não, não, não Vamos lá, com calma É aqui Oh, assustador Acho que eles saíram pelo caminho mais fácil Não é fácil Pra muitos era melhor que um instalador ou caçador Fizesse isso por eles Acredite Não é fácil Vai, Joel O importante é que a gente pegou a conversa Dane-se o resto E a gente tava ali curtindo a conversa Se os caras chegaram Perceberam Tá, vamos parar de brincar com esses caras Chega, né? São três Mostra o que aconteceu aqui, mano Ah, Joel, o que aconteceu aqui, mano? Não é fácil Ai, por favor... O que é isso? Eu vou procurar aqui, procure no corredor. 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 É babaca. Acabou, será ele? Ele tem mais Esse hotel, ele é recheado, mano, caramba Não lembro, galera, vamos andar, mas vamos andar bem atentos aqui Eu falo, tudo bem que tá no normal, é de boa, mas eu não aguento ficar sem pegar o loot, galera, não aguento, mano Eu tô curioso pra saber se tem mais deles, mano Era esse prédio que eu queria mostrar pra vocês Esse ND Corp, Corporation, que pode ser Naughty Dog ou Neil Druckmann O criador do The Last, né? Da hora, outra referência aí pra vocês, galera Escondida no jogo Tá, eu acho que agora a gente pode ir embora Eu tava preocupado em mostrar isso pra vocês também Por isso que eu tava enrolando bastante aqui Além do loot, lógico Vamos lá Tchau 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 Vamos ver onde isso vai dar Vai ser meio apertado, nossa Por via das dúvidas Ellie, cadê você? Vamos lá, garota, como diz o Joel Encontre alguma coisa para eu subir Tá, vamos lá Vamos Joel, Joel Eu tô bem Você tá bem? Não, você me assustou pra caramba Não Fique aí em cima Eu dou um jeito de ir aí Vou tentar Deu ruim, hein, Joel Deu ruim, hein Agora pra onde? Tá, vamos lá, galera Por enquanto, aqui Não tem nada demais A gente pode passar de boa Pegamos os itens aqui Alguns itens, né Vamos para o nosso Acho que ainda não fui ali Objetivo Opa Assusta não, Lucas Vamos dar um mergulho Nessa água Maravilhosa Olha só Olha só que delícia Sabe quando te perguntam assim Água tá boa? Tá Vem pra cá, vem Vem que a água tá uma delícia Aqui vai tá fechado Aqui tem mais algumas coisas Alguns suprimentos Pra gente Tá sobrando, né Tá sobrando, pessoal Tá sobrando Beleza E aqui a gente vai mergulhar De novo Opa, opa Não é aqui, não? Cadê onde estávamos? Joel Não faça de mim Um mentiroso Beleza É aqui mesmo, pessoal Vamos lá Não, ainda não, Joel Agora sim Vamos ver se tem alguma coisa Aqui nessa porta Nada Fomos trollados E a gente passou E aqui o chicote vai estralar, galera E como o chicote vai estralar aqui A gente vai continuar No próximo episódio Rataiada, rataiada Merda Beleza, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Pra muito mais Sobre The Last of Us E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games em geral Obrigado por assistir, galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau